Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece Quase, não perdi o lápis não É descendo sempre a Santíssima Trindade, nossa hora junto E claro, vocês que estão conosco no canal Vocês que fazem a diferença Sem vocês não estando conosco, a gente não faz nada E claro, se você está passando agora pelo mesmo e ainda não tem inscrição Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha Mais um assunto da outra ficha Então vamos lá Essa eu acho que é uma boa notícia De acordo com uma postagem ocorrida E que deve ter sido feita no status do Facebook Em que eu devo ter constatado ainda na tarde desta terça-feira Dia 19 de maio de 2020 Portanto, quase uma semana atrás Já na semana passada O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Que é deputado federal e por São Paulo, por sinal Informava que já haviam 100 mil curados no Brasil com relação ao coronavírus Só que conversando no particular no WhatsApp Detalhe, eu me lembrei desse detalhe agora Que eu vou falar para vocês Já vi isso aqui até então É... Bom Só que conversando no particular no WhatsApp Na mesma tarde desta terça-feira Dia 19 de maio de 2020 É possível que já seja Perdão É possível que já sejam É possível que já seja mais de 100 mil curados no Brasil Com relação ao coronavírus Aí eu deixo o comentário aqui O que você acha sobre isso Realmente, então Já se tinha Essa informação de mais de 100 mil curados E Uma possível Conversando no WhatsApp Particular Esta semana A gente teve uma informação muito boa Que já passou De 100 mil curados Então é isso daí, né Agradecendo sempre a Santíssima Trindade A Nossa Senhora Na imagem Na presença de Nossa Senhora da Saúde Toda a intercessão, né E também A todos os médicos do Brasil A todos os enfermeiros Até esses dias atrás Foi dia do enfermeiro, né Que estudam Que estão cuidando deste assunto Toda a bênção E toda a sorte possíveis, né E Que Deus abençoe a todos Que foram recuperados E é isso aí Vamos caminhando, né Vamos lutando O que vocês acham sobre isso? Eu volto em breve Se Deus quiser, Nossa Senhora Com mais novidades Fique na bota Até a próxima Uou!